Opa, e aí mano, beleza? Seguinte, cara, eu tô aqui pra mais um vídeo e dessa vez é uma coisa muito estranha que aconteceu aí no Roblox Que basicamente ele meio que tirou todos os seus amigos, velho, e eu vou tá te mostrando se isso vai acontecer de novo, pode ser permanente, beleza? Ninguém imagina, velho, o Roblox, mas você não pode ter nenhum amigo, velho, isso é muito louco E eu vou tá te falando tudo aqui, vou tá te mostrando tudo pra você ficar sabendo direitinho de tudinho, mano Mas enfim, lembrando, se você for gostar do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal aí, mano, se você for novo e ativa o sino pra gente chegar aos 120 mil aí, mano Que eu ia ficar muito feliz, velho, então se você for novo, eu trago vídeo de notícia, vazamento, muita coisa legal aqui Itens grátis também, Robux, mano, muita coisa top, velho, eu tô falando, cara Mas enfim, outra coisa também, é que se vocês quiserem passar lá no meu Instagram, eu tô postando várias coisas legais lá no Stories Eu tô pensando em colocar foto, mano, eu já coloquei foto do meu rosto lá e eu tô pensando em colocar mais Então passa lá, mano, se você tiver Instagram, é o primeiro link da descrição E entra no meu redondiscote porque tem sorteio de O-Books toda semana, velho Então se você quiser ganhar O-Books, conversar com o pessoal lá, fazer amizade, mano, é por lá mesmo Então também o link tá aí na descrição Mas enfim, bora lá, eu acho que, nossa, mano, eu me indiguei demais agora, velho, você tá doido Mas vamos lá, seguinte, se você não sabe o que aconteceu, basicamente foi, eu acho que um bug bizarro aí, mano Nem eu sei direito E bom, basicamente, como eu já disse aí, você já deve ter visto no título, mano, do nada, velho Os amigos todos sumiram Se eu não me engano, eu não sei, beleza, eu posso estar errado Mas se eu não me engano, isso só aconteceu pro telefone Pra você ver, mano O-Books aí surpreendendo de novo pra os pessoal que joga de telefone Porque não é possível, velho, você tá doido E sim, parece que aconteceu isso, beleza Quem joga no telefone aí, parece que aconteceu só pra essas pessoas E, mano, eu não sei porquê, eu acho que tem algo a ver com um negócio de Que o Roblox vai remover todo o lag Que talvez eu falo disso depois, se você ainda não sabe, beleza E, cara, sim, exatamente, velho Do nada, basicamente, algumas pessoas que jogam aí no telefone Foi, tipo, entrar lá, como quem não quer nada, mano Só pra jogar o jogo de boinha E quando ele entrou lá, mano, pelo telefone Na página do Roblox Tinha sumido os amigos, cara Mas você já imaginou? Tipo assim, vai que você encontre alguma pessoa Em jogo que você gostou muito de jogar com ela E do nada, ela, tipo, some das suas amizades Assim que você adicionou Só que você não lembra o nome dela, mano Eu acho que você ia ficar triste Cara, já aconteceu comigo, beleza Antigamente, quando eu jogava Que eu nem tinha canal, nem pensava em ter canal ainda Tinha algumas pessoas que eu jogava bastante Que eu queria saber, mano Como que essas pessoas estão hoje em dia Mas não tem como saber Porque eu só lembro de eu jogando com elas, mano Só que eu não lembro o Nick do Roblox Então, não tem o que eu fazer, beleza Eu fico um pouco triste por isso Mas não tem nada que eu posso fazer, mano E eu acho que pode acontecer isso com você Então, toma cuidado Mas eu vou estar falando aqui o que você deve fazer, mano Tá, é o seguinte Como eu disse aí, cara A pessoa entrou e do nada tinha sumido os amigos Tava lá um aviso, mano Que basicamente era pra você adicionar amigos, velho Que todos tinham sumido O Roblox parece que ia acontecer um bug E pá Isso acabou Se eu não me engano, já foi resolvido E foi só um bug, beleza Foi só um bug Se por um acaso isso aconteceu com você Ou tá acontecendo ainda Pode ficar tranquilo, beleza Que, mano Foi só um bug do Roblox E bem ruim, né Pra falar a verdade E provavelmente não vai acontecer de novo, mano Eu tenho que falar aqui, velho Deixar bem claro pra vocês saberem Que provavelmente isso não vai acontecer de novo Só foi algum problema aí que deu no Roblox Cara, mole aí que eles deram, mano E, tipo Você já imaginou como que seria o Roblox Sem amigos nenhum? Ia ser muito ruim Porque você quer jogar lá com seu amigo E não tem como, velho Porque você não tem mais ele Tipo, é muito estranho Então, tá aí a resposta, beleza Se isso aconteceu com você, mano Provavelmente vai ser mudado Vai resolver, beleza Se ainda não foi resolvido E pode ficar de boa, mano Que respondendo aí Se alguém tem alguma dúvida E o título provavelmente do vídeo, mano Não, velho Isso não vai acontecer Só foi um bug que aconteceu aí E não, mano Isso não é permanente, beleza Então pode ficar tranquilinho De boa, cara Mas, enfim Então, basicamente é isso, mano Aviso aí bem rapidinho Que eu queria dar E agora, mano Eu vou aproveitar pra adicionar aqui Que, basicamente Outra coisa muito, 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 muito boa aí Pra quem joga no celular Eu tô trazendo aqui Essa coisa ruim Que já foi resolvido E agora uma coisa muito, tipo Muito boa mesmo Vocês não têm ideia, velho Que, basicamente, velho Quem joga aí no celular Eu acho que o Roblox Tá vendo o negócio Pra poder remover o lag Sim, mano Isso é muito bom Porque eu tenho certeza Que muita gente aí Joga com lag E se você é uma das pessoas, mano Pode ficar tranquilo Que o Roblox Tá resolvendo isso Pra você não ter mais lag no jogo Joga totalmente de boa Então, pode ficar tranquilo, beleza Que, se você, por acaso Entrou no jogo Ou mesmo na página do Roblox mesmo E viu que o Roblox Tá sem textura Por exemplo Vamos supor A camisa do seu boneco Tá toda ferrada, mano Tipo, você quase não consegue ver direito Tá todo borrado em pixel É porque é uma forma do Roblox Remover o lag É porque meio que ele remove A textura da camisa E tipo, isso já é uma coisa menos Pra pesar no jogo Então, mano Isso é muito bom Pra quem joga com lag, beleza Porque finalmente, velho Finalmente uma notícia boa Que sim Ele parece que tá vendo Como que remove o lag aí, mano E vai colocar Eu não sei se é oficial, beleza O Roblox não colocou nada Mas provavelmente sim, velho Ou se só foi um bug Porque tem essa possibilidade De ter sido só um bug Mas eu acho que não Pode ser esse negócio De tirar o lag E vamos aí esperando aí Mais pra frente Porque se isso acontecer Vai ser muito bom, cara Então, eu acho que isso é tudo, velho Sinceramente Eu acho que Esse vídeo tá muito legal Porque a notícia é boa, mano Todas as notícias aí São muito boas Bom, principalmente Essa do lag, velho Porque, né Eu acho que eu nem preciso Falar nada, mano Porque eu acho que Tipo, sei lá 90% dos players aí Que jogam no telefone Só fica esse negócio com lag Até porque o blog de telefone É bem pesadinho, velho Você é louco Então, mano É por isso É muito estranho Mas, enfim Cara, muito top Muito bom E comenta aí, velho O que você acha Dessas duas coisas, beleza Se você quiser comentar Embaixo, mano Vai ser muito top E eu leio a maioria Dos comentários O que dá, beleza Então, mano Comenta aí Que eu posso estar Tirando o coração, velho Do que você achou Se você vai gostar Pra essas coisas aí, cara Sinceramente Eu acho que também O que tá faltando É servidores BR, mano Porque se você não sabe Eu já falei isso Em alguns vídeos Que meio que a gente joga Aí é uns 160 A 200 de ping Isso é muito ruim, cara Tipo, literalmente É muita coisa E se o Roblox Nesse servidores BR Aqui pro Brasil A gente ia jogar Com uns 10, 20 Ou até 5 Ou 0 de ping, velho Isso seria muito top Que a gente não teria Aquelas desvantagens Nos jogos Então eu acho que Isso seria muito bom Mas quem sabe, né Eu não sei o que o Roblox Tá planejando aí, cara Mas então basicamente É isso, cara Eu já vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado de tudo De verdade Se você gostou Deixa o like Se inscreve E ativa o sino Que me ajuda muito De verdade mesmo, cara E passa nas minhas redes sociais Aí se você quiser Tá tudo na descrição Mas enfim Eu já vou ficando por aqui Fim todo o tempo Da próxima vídeo Valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau, tchau.